Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Alguém. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né? Que tenham acordado muito bem, cheio de ânimo e alegria. Então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai orar. Como hoje é quarta-feira, a gente vai orar pelas finanças, tá bom? Então, a gente vai apresentar o dinheirinho, o trabalho da mamãe, do papai, para que nada venha a faltar e para que Deus possa multiplicar, certo? Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e baixa a cabecinha. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por não deixar faltar nada, pelo seu cuidado e por todos os livramentos. Perdoe nossas falhas, nossos erros, nos ajude a vivermos de acordo com a Tua vontade. Queremos te apresentar o trabalho da mamãe, do papai, o dinheirinho da mamãe, do papai. Multiplica, que nada venha a faltar, que eles possam morrar com os seus compromissos. Abençoe a nossa aula de hoje, fica conosco em nome de Jesus. Amém! Muito bem! E agora a gente vai para a nossa chamadinha, tá? Lembrando que a chamadinha é em inglês. Então, Ana Júlia, Enzo Gabriel, Ellen Alana, Eloá Souza, Eloá Sofia, José Lucas, Lívia Feitosa, Luiz Miguel, Isabela Macedo, Murilo Emanuel, Maria Vitória, Márcia Ebrin, Nicolas, Nicole, Vitória Lins, Yuji Gabriel, Guayla Rocha. Muito bem! E agora, na nossa aulinha de hoje, a gente vai primeiro relembrar o alça aberto e depois a gente vai aprender algumas curiosidades sobre um animalzinho chamado Peru. E aí? Você já viu o Peru? E a palavrinha Peru começa com qual letrinha? Olha só! Peru! Peru! A palavrinha Peru começa com qual letrinha? Com a letrinha P, né? Então, vamos lá! Antes da gente aprender as curiosidades sobre o Peru, a gente vai relembrar o nosso alfabeto, tá? Então, todo mundo, juntinho, bem alto, para ouvir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, né? Essas letrinhas que estão em vermelho, olha só, elas estão em destaque, são as vogais. A, E, I, O, U. A letra B, a letrinha C, D, F, G, H, J, são consoantes, tá bom? Então, olha só, esse aqui é o Peru, tá? Ao contrário do que muitos imaginam, criar Peru não é uma tarefa difícil. A ave se adapta muito bem ao clima brasileiro e precisa de pouca manutenção. A única exigência é o espaço físico, higiene e uma boa ração. Por isso, as principais criações de Peru estão em sítios e fazendas. Olha só, o Peru filhotinho. Após o nascimento, o filhote de Peru não demanda muitos cuidados. Ele apenas deve ser alimentado três vezes por dia, com uma ração especial e protegido de interpéries climáticas, como fortes chuvas ou frio intenso. E cresce rápido, proporcionando lucro veloz para os seus criadores. Sua alimentação é barata. No entanto, o valor de sua carne é valorizado, gerando uma combinação lucrativa. O Peru não tem origem do país Peru, como muitos podem associar, por ser um país rico em aves e tem o mesmo nome. A ave Peru é mais conhecida por ser consumida tipicamente como carne na ceia de Natal e Ano Novo, em quase todo o mundo. Sua região de origem é a América do Norte, em que é possível encontrá-la vivendo de forma selvagem, alçando voos e não de forma doméstica, como em outras regiões. Então, olha só, a imagem do Peruzinho. E agora a gente vai conhecer a família da letra P, porque a palavra P, U, começa com a letrinha P, né? P com E, P com E, P com E, P com A, Pá, P com I, P, P com O, Pó e o P com U, Pú. Então, Pá, Pé, Pí, Pó, Pú. Certo? E agora vocês vão me ajudar a formar algumas palavrinhas. Então, olha só, essa imagem aí, o que é que está nessa imagem? É o quê? É uma pata, né? Então, como é que eu escrevo, como é que eu faço para formar a palavrinha Pá, Tá? Pá, como é o Pá? Pá é o P com A, não é isso? Então, P com A, Pá. Pá, Tá. Como é que eu faço? Tá, T com A, não é isso? Então, ó, T com A, tá. Vamos para a próxima imagem. E aí, quem sabe me dizer o nome desse personagem? Tenho certeza que muitos de vocês assistem ou já assistiram o desenho desse personagem. O meu nome dela, Pé, Pané. Então, a gente vai formar a palavrinha Pé, Pá. Então, como é que eu faço Pé? Pé. P com E, não é isso? Então, P com E, Pé. Pé, Pá. E agora, Pá. Como é que eu faço Pá? P com A, né? Pá. Vamos lá para a próxima imagem. E aí, o que esse rapazinho é? Ele é o quê? Ele está todo caracterizado de pirata, né? Ele é um pirata. Então, a gente vai formar a palavrinha Pirata. Tá. Então, como é que eu faço Pé? Pé. É o P com I, não é isso? Aqui, P com I. Pé. Pí. Rá. Como é que eu faço Rá? E aí, quem sabe? Quem se lembra? O Rá também faz Rá. Mas, nessa palavrinha, né? Na palavrinha Pirata, ele vai fazer Rá. Que é o L com A, não é? O R com I, ele faz Rá e também faz Rá. E agora, o finalzinho. Pí. Rá. Tá. Como é que eu faço Tá? Quem se lembra? Para mim, fazer o Tá é o T com A, né? T com A, tá. Vamos para a próxima palavrinha. E aí, o que é isso? O que objeto é esse? Quem sabe dizer? É uma Pó-mada, né? Então, bora lá formar a palavrinha Pó-mada. Como é que eu faço Pó? Para mim, fazer Pó é o P com O. P com O, Pó. Pó, Má. Como é que eu faço Má? O M com A. Muito bem. M com A, Má. E agora, o finalzinho. Pó, Má. Dá. Dá. Como é que eu faço? Dá. E aí? Dá é o D com A. Não é isso? Aqui, D com A. Dá. 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 Então, a gente vai ir para a última imagem. O que é que esse homem está fazendo? Quem sabe dizer? Ele está fazendo o quê? Ele está correndo. Ele está pulando. Ele está dando um pulo, né? De um local para o outro. Então, a gente vai escrever a palavrinha Pó-mada. Aliás, escrever não. Desculpa. Formar. Então, para mim formar a palavrinha Pó-mada. Como é que eu faço Pó? P com U. Não é isso? P com U. Pú. Pú. Ló. Como é que eu faço Ló? L com O. Não é? Então, aqui. L com O. Ló. E agora, a gente vai fazer a leiturinha dessas palavras, tá bom? Então, vamos começar por essa. P com I. Pi. L com A. Como é que está no meio da palavrinha, ele vai fazer Rá. T com A. Tá. Agora, a gente vai juntar tudinho. P. Rá. Tá. Pirata. P com A. Pá. T com A. Tá. T com A faz tá. Viu? Não confundam o somzinho do T com A com o P com A. O P com A, ó. Pá. Pá. Parece com A batida, né? Pá. E o T com A. Tá. Ok? Pá. Tá. Pá. Agora, a gente junta. Pó. Má. Dá. Com Má. P com U. Pú. L com O. Ló. Pú. Ló. Pú. Muito bem. Vamos aproveitar e ler essas palavrinhas que eu fiz no quadro, né? Então, vamos ler essas palavrinhas também. P com A. Pá. G com I. Gi. L com A. Na. Vamos juntar. Pá. G. Na. Pá. 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 P. P. Pé. L com U. Como o R está no final da palavrinha e ele não está acompanhado de outro L, ele vai fazer RU. P. RU. P. P. Com U. P. R. Com O. Ró. P. Ró. Puro. P. Com I. P. Como tem o N, vai ter aquele sonzinho abafadinho. Então, vai ficar PIN. PIN. Parece que está preso na garganta, né? PIN. G. Com O. G. PIN. G. PIN. E antes que a gente finalizar a nossa palavrinha, a gente vai rever a família de outras letrinhas também, tá bom? Para vocês não se esquecerem e novamente lembrar da família da letrinha B, da letra C, da letra D, da letra F, da letra G, até chegar na letrinha N. Então, vamos lá. BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU. Essa é a família da letrinha B, tá bom? BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU. Família da letrinha C. CÁ, CÉ, SI, CO, PU. Família da letra D. FÁ, FÉ, FI, FÓ, FU. Família da letrinha G. GÁ, GÉ, GI, GÓ, GU. Família da letrinha J. JÁ, JÉ, GÉ, GI, JÓ, JU. Família da letrinha L. LÁ, LÉ, LI, LO, LU. E por fim, família da letrinha M, tá bom? MÁ, MÉ, MI, MÓ, MU. Muito bem! A atividade de vocês está no livro da capinha vermelha e está na página 259, 259 e 260, 267. Vocês vão fazer a atividade, vai tirar uma foto bem bonita e mandar para o professor. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima, tchau!